É uma frente democrática brasileira para tirar o Brasil desse risco de política autoritária e de vertente fascista que esse boneco do sistema Bolsonaro tem dito aí. Na verdade, todos aqueles que prezam por liberdade, que querem os seus direitos individuais e direitos coletivos, tem que ficar contra esse candidato. Ele é um risco à democracia. Portanto, personalidades, artistas, intelectuais, trabalhadores, trabalhadoras, que querem preservar o seu direito humano, o seu direito à liberdade, o seu direito à opinião, tem que ficar contra esse sujeito. Ele é um risco à democracia. Ele é de vertente fascista. Ele é autoritário. Ele tem insuflado, inclusive, pessoas que se transvertem de cidadãos, mas que são de grupos paramilitares, a agredirem outros. Nós já vimos isso na Alemanha de Hitler. Tinham os chamados camisas pretas, que eram grupos terríveis, que acusavam os outros e os atingiam com falta de liberdade e até com ações violentas. Então, nós temos que ter cuidado. Então, nós estamos chamando todas as pessoas que prezam pela democracia e liberdade, que façam parte dessa frente e que não fiquem atrás de grupos, às vezes paramilitares, grupos violentos, que falam em atirar, matar, que falam em violência, em ódio, que saiam fora disso e defendam a democracia. A democracia hoje chama-se Fernando Haddad.